Você que vai vir aos Jogos do Fogão nesta temporada, se liga nessas dicas que a TV Botafogo tem pra você. Chegue cedo ao estádio e evite filas. Os sócios do plano tricolor utilizam o portão 3. O Botafogo disponibilizará várias catracas e profissionais para agilizar a entrada no estádio, mas o clube pede ao torcedor que entre com antecedência para evitar filas. No estacionamento da Arena Eurobike, novas vagas de acessibilidade foram feitas. Existem também outras vagas na rua Ovidio José de Faria. Torcedores com mobilidade reduzida ou cadeirantes também têm espaço reservado dentro do Santão. Um dos locais é próximo à cadeira cativa, com entrada pelo portão 3. Os proprietários de cadeira cativa e também camarote irão até a Abilheteria 5 retirar os seus ingressos do setor ouro e entrar pelo portão 7 da Arena Eurobike. Para este jogo, dois novos portões serão abertos. O portão 4, que dará acesso aos torcedores do plano bronze, prata, ouro e VIP. E também o portão 5, que dá acesso aos torcedores com plano prata, ouro e VIP.